Olá, meus irmãos de fé, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Nossa Umbanda. Meu nome é Alex Costa, sou apresentador do canal e dirigente espiritual da tenda Pai Benedito de Aruanda, localizada aqui em São Paulo, na Zona Norte. E eu, como sempre, venho trazendo temas relacionados à religião de Umbanda, é voltado para médias iniciantes que estão em desenvolvimento mediúnico e aos simpatizantes, aqueles que querem conhecer um pouco sobre a religião de Umbanda. Então nós temos aí o canal para tentar esclarecer o máximo possível dentro dos nossos limites. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as entidades de Exu na Umbanda, a linha da esquerda. Vamos lá? Bom, você está chegando agora no nosso canal, está gostando, gostou do canal? Já se inscreve, isso é muito importante. Deixe um like no vídeo e no final do vídeo, se você achar importante, eu acho muito importante para nos ajudar, deixe um comentário aí no vídeo, tá bom? Se você quiser também, você pode se tornar membro do canal, ajudando o canal a crescer cada vez mais. Compartilhe com seus amigos e isso vai ajudar, mais uma vez, o nosso canal a subir. Tudo o que vocês fizerem aqui vai fazer com que o YouTube possa entender que o vídeo tem relevância e vai oferecer para outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Falar de Exu na Umbanda hoje, para mim, eu acho que é um tema muito ainda difícil, muito complicado. Existem mistérios de Exu, de Pombogira, da linha da esquerda, mistérios que são praticamente segredos, que não são revelados. Enquanto se torna mistério, enquanto aquilo que é considerado um mistério de Exu, não deve ser revelado. Então, nem eu sei, não existe ninguém na faz da Terra que sabe, porque ainda é um mistério. Quando passa a saber e passa a falar como aquilo, de uma forma abertamente, deixa de ser um mistério, então passa a ser algo muito informativo. Portanto, tem coisas que a gente pode falar de Exu pelo fato do próprio Exu desvendar esses mistérios para nós. E aí a gente compreende melhor, ou entende melhor, né? A questão do porquê o Exu, a linha da esquerda, está presente na Umbanda. Muitos terreiros de Umbanda não trabalham com linhas de Exu e Pombogira aberta ao público, né? E cada casa tem a sua forma de trabalhar. Em outras casas trabalham com muita força, muita intensidade a força de Exu. Mas quem é Exu na Umbanda? O Exu, na minha doutrina, a gente aprende que ele é um mensageiro, ele também é um orixá, o Exu orixá. Algumas doutrinas não consideram Exu como orixá, mas a gente considera Exu como um orixá. Só que aqueles que se manifestam, aqueles que fazem o atendimento, aqueles que trazem o nome de uma falange, esses são os falangeiros dos orixás, né? Digamos que sejam os caboclos, mas eles têm o arquétipo ou a apresentação de Exu, que têm como missão agir, expor a nossa verdade para nós e agir dentro da lei de Deus, da lei divina. A sua atuação, por exemplo, está basicamente na absorção de energias negativas. E eles têm a capacidade muito de mostrar nossos erros, as nossas falhas, para que possamos vir a corrigir, né? Para nos tornarmos pessoas melhores. Então, enquanto a linha da direita, como o caboclo, o preto velho, está lá para mexer com o nosso lado espiritual, nos motivando, nos incentivando e também nos dando aquilo que é necessário de energia para compreender essa nossa fé, o Exu absorve aquilo que está em excesso, energeticamente falando, está em excesso em nossa vida e prejudicando, fazendo aquela limpeza e mostrando mais o lado da energia telúrica, telúrica, que é uma energia terrena. Então, muitas pessoas relacionam... Quando a gente tem essa informação, muitas pessoas relacionam, então, que esta energia de Exu está relacionada ao dinheiro, ao trabalho, ao relacionamento amoroso, às questões materiais, né? Físicas. Sim, podemos dizer que sim, mas tudo tem seus limites. Não é tudo aquilo que eu quero, que eu quero, que eu vou receber. Então, se eu quero, de repente, um trabalho, eu preciso fazer para merecer. E Exu, ele vai, muitas vezes, abrir as portas. Ele vai mostrar o caminho. Ele vai nos conduzir. Mas não vai dar de graça. Exu, se a gente pedir para Exu, por exemplo, a questão do dinheiro, né? Olha, eu preciso de dinheiro, eu não estou vendendo, não estou tendo prosperidade. Aí Exu vai sentir a energia daquela pessoa, vai ver que aquela energia está muito pesada, tem algo que possa estar impedindo o seu esforço de atingir seus objetivos. Exu, e ele vai fazendo um trabalho, uma limpeza para tirar, absorver essa energia negativa, que é a função da maior parte dos Exus, deixando você livre dessas energias, ou parcialmente livre, para que você possa dar continuidade no seu trabalho, né? Para que você possa prosperar, para que você possa buscar o seu ganha-pão. Então, ele não vai te dar o dinheiro, né? Exu, não é um banco que você vai lá, pega um empréstimo e depois vai pagando. Não, ele só vai te conceder aquilo que for do seu merecimento, sim. Agora, tem energias que são tão negativas que nós mesmos absorvemos aquilo. Nós fazemos por merecer receber aquilo. Então, Exu, ele percebendo isso, não tem muito o que fazer. Porque ele não vai contra a lei divina, que uma dessas leis está relacionada ao livre-arbítrio. Ele vai orientar o consulente, ele vai orientar a pessoa. Olha, é melhor você mudar a sua forma de pensar, mudar as suas atitudes, né? Aquela questão que você realmente mostra a sua verdade. Ele expõe essa sua verdade para que você possa entender. Logicamente, ele não vai falar diretamente na sua cara o que você é, né? Mas ele vai tocar em assuntos, em situações em que você vai se auto-refletir e vai perceber que está cometendo esses erros. E se você não fizer essa mudança, essas energias negativas, elas não vão conseguir, você não vai conseguir se livrar delas, tá? É uma ação e reação. Então, Exu, ele consegue chegar a falar de uma forma muito clara, aquela forma, aquela linguagem que nós, encarnados, entendemos, né? Para que a gente possa fazer essa mudança. Então, a linha da esquerda, principalmente Exu, tem como uma atividade em ação. O Exu, ele é ativo, ele quer as coisas em movimento, tá? Exu não gosta de coisas paradas, coisas assim, preguiçosas. Ele quer que a pessoa faça, ele quer que você aja. Para que ele possa agir também na sua vida, positivamente, eliminando as negatividades e abrindo os seus caminhos, ele precisa que você faça também. Não é só trabalho, não é só magia, não é só uma oferenda que vai trazer o resultado na sua vida, mas é a sua atitude também. Então, a nossa mais pura verdade, nossos maiores defeitos, imperfeições, isso, o Exu, através dos seus mistérios, ele consegue ver, ele consegue perceber realmente o que é aquela pessoa, quem é esta pessoa e como ele pode ajudar essa pessoa. Às vezes ele tenta ser um pouco rígido, às vezes ele consegue ser mais maleável, mas depende de cada situação e de cada Exu também, tá bom? Então, aqueles que vão buscar numa gíria de Exu alguma coisa que vá contra as leis divinas, é claro, na minha visão, não vão conseguir. Porque é uma questão de ação e reação, causa efeito. Então, Exu, ele faz parte dessa cúpula de um terreiro espiritual, ele traz o equilíbrio entre a energia da direita e esquerda, ele faz ali, ele mantém esse equilíbrio, tá? Ele faz o seu trabalho dentro de um terreiro de Umbanda, tá? Para que as pessoas possam prosperar, entender, evoluir. Exu, ele é uma entidade evoluída, é, sempre será uma entidade evoluída. Dentro do seu grau de evolução, está as suas ações, porque tem que ter sempre um, digamos assim, uma entidade que cuide de assuntos que outras entidades não vão cuidar. Cada um tem as suas habilidades, tem as suas qualidades de lidar com energias. Então, enquanto ali o preto velho, o caboclo e a criança estão ali trabalhando em uma questão energética, Exu, o mogira e os mirins estão trabalhando em outra questão energética. Então, eles têm a mesma evolução que uma entidade de caboclo e preto velho. Não são menos evoluídos e não são mais evoluídos, só que a sua atuação é diferente. E os seus domínios? É tudo, tudo, tudo que você for observar, as ruas encruzilhadas, as matas, as cachoeiras, a praia, montanhas, todos os domínios, de qualquer que seja aquele domínio do orixá que a gente fala, Exu também tem o poder de estar ali naquele domínio. Ele é um, digamos assim, um guardião dos domínios dos orixás. Então, ele não é só um guardião meu, quem sou eu para ele me guardar? Se existe algo muito mais divino para ele poder proteger, ele vai proteger. Eu não sou, eu sou simplesmente um ser humano que estou aqui na Terra vivendo as minhas necessidades, os meus karmas, procurando evoluir, procurando aprender. Então, ele vai ser o meu companheiro, ele vai ser ali o meu mentor, muitas vezes. Ele vai ser aquele que vai puxar a minha orelha, ele vai ser aquele que vai chamar a minha atenção, é aquele que vai me abraçar no momento em que eu mais preciso de força para agir, para ter ação. Então, Exu, ele é um guardião, só que é um guardião das forças divinas e da nossa vida. Ele é o nosso condutor para que a gente possa entender como agir na vida e agir de forma correta e justa. Exu, ele anda, ele anda, ele anda, Exu, ele age dentro da lei divina. Então, todas, digamos assim, Ogum é o orixá da lei. Então, Ogum ordena para que Exu faça aquilo que está dentro da lei. E Xangu é a justiça. Então, está tudo interligado. As entidades de Exu vão agir independente da nossa vontade, se é da nossa vontade ou contra a nossa vontade, mas eles vão agir conforme a lei de Deus. Se aquilo está no nosso caminho, nós merecemos receber aquilo, ele vai colocar aquilo no nosso caminho. Seja algo que eu quero ou não quero, mas que está relacionado ao meu merecimento, ele vai colocar. E ele sabe já o resultado. Por isso que ele coloca. Ele sabe, muitas vezes, aquilo que ele vai colocar no seu caminho, você vai prosperar, você vai ficar. Ele já sabe o resultado daquilo. Nem que seja para ativar um pouco o seu ego, para reconhecer que você tem defeitos. Então, muitas vezes, ele coloca coisas valiosas, digamos assim, financeiramente falando, coisas ricas na sua mão, para que você possa entender o que é vaidade, o que é ego, a ganância. E isso faz com que você desperte dentro de você e pensei, nossa, eu fui assim. Nessa época que eu vivi tudo isso, eu acabei perdendo porque eu fui isso. Ele não tira de você, mas muitas vezes ele te concede já sabendo que futuramente você vai perder tudo isso pelo fato do seu ego, da sua ganância, da sua vaidade. Então, ele te concede para te dar, tipo assim, ele te dá tudo, não o que você quer, mas ele te dá aquilo que vai te despertar para a verdade. Esse é um grande mistério de Exu. Como é que ele faz isso? Só Exu é capaz de fazer. Então, eu não vejo também uma entidade de Exu que ele dá e tira, dá e tira. Ele dá. Aquilo na tua vida pode prosperar de forma positiva porque você merece. Se você fez o merecimento, ele pode prosperar de uma forma negativa porque você vacilou, entendeu? Você não entendeu, mas ele não tira. Nós é que perdemos as coisas pelo fato dos nossos erros. Então, está tudo relacionado ao aprendizado, ao progresso que a gente tem no mundo terreiro. Exu não se barganha, Exu não se compra. A entidade que se vende é uma entidade que é, digamos assim, uma entidade de Exu que se vende. É a mesma coisa que um, como é que eu vou dizer assim, um exemplo. Um policial que aceita suborno. Ele não está seguindo as regras, ele não está seguindo as leis. Então, ele quebra essas regras, essas leis, mediante um pagamento ali para ele liberar ou aliviar. Então, Exu mesmo não aceita nenhum tipo de pagamento, nenhum tipo de suborno, nenhum tipo de troca. Ele não trabalha dessa forma. Você pode até querer dar alguma coisa para Exu como uma forma de gratidão. Um charuto, um marafo, uma bebida. Mas Exu não vai ver aquilo como uma forma de troca. Ele vai aceitar aquilo como uma forma de gratidão. Porque tudo que se dá é uma forma de você falar obrigado. Tudo que você recebe é uma forma de aceitar aquela gratidão. Então, é uma coisa que ele não vai pedir para você. É uma coisa que vai vir de você. Se você tiver essa vontade e for, de repente, dentro da doutrina do terreiro que você está frequentando, se aceitar esse tipo de gratidão, tudo bem. Mas se ele falar assim, não, a gente não aceita nenhum tipo de troca. Então, vai lá e só agradece. Se você agradecer, Exu, por tudo que você absorveu de conhecimento, de aprendizado na sua vida, mediante que Exu colocou no seu caminho, vai lá e agradece. Já é uma forma de gratidão também. As questões não estão relacionadas só à materialidade. As questões estão relacionadas à nossa questão moral também, emocional. Exu, ele não vê na garrafa de marafo, no charuto, que você é bom ou ruim. Exu, ele vê ao contrário. Quando a pessoa chega com uma garrafa de uísque e dá para o Exu, ele já sabe que ali tem alguma coisa que a pessoa quer em troca. Nem todo mundo é assim, mas o Exu sabe e pode ter certeza de que ele vai aceitar daqui. Pode deixar aqui. Mas se você falar assim, então, agora eu quero ir. Ah, você quer? Tudo bem. Leva sua garrafa de volta porque aqui você não vai ter assim, a gente não vai se vender por causa de uma garrafa. Entende? É bem complicado porque o ser humano, o médium mesmo, que não tem muito desse conhecimento, não se tem, não se permite a conhecer o seu Exu, ele acaba aceitando esse tipo de coisa. Porque ele quer mostrar uma força, uma força poderosa. E nós temos que tomar com muito cuidado porque entidades de Exu, assim como Pombogira, são entidades de muito fácil animismo, muito fácil a manifestação de zombeteiros, porque estão ligados aos nossos desejos materiais, telúricos, energia da terra, estão muito ligados a essa questão e isso facilita muito. Se nós não tivermos uma boa preparação, um bom conhecimento, uma boa vigilância, a gente pode sofrer ali um animismo ou, muito mais, a manifestação de um Quimba se passando por tal Exu. E aí, com certeza, vai alimentar no médio aquele ego. Ah, o Exu fez isso. Eu sou Exu. E põe em todas as coisas, né, capa, cartola e se mostra, mas ajudar mesmo. Não, e muitas vezes ainda pede para o consulente trazer um monte de coisa. Então, muito cuidado, tá? A Umbanda, desde a sua formação da religião de Umbanda, em 1908, e um pouco mais para frente, anos depois, Zélio falou um pouco sobre Exu. Ele não fala que Exu é, não é a entidade de Umbanda. É, é uma entidade até de evolução, mas é muito fácil animismo, muito fácil mistificação também. Então, é uma entidade que nós precisamos... Entidade não, é uma forma de trabalho, uma manifestação que a gente precisa nos vigiar para saber se realmente é um Exu que está trabalhando ou se é nós que estamos interferindo, deixando a nossa vaidade, nosso ego, a nossa ganância tomar a frente. E assim, outros espíritos estarem ali se aproveitando dessas situações e se fazendo passar por entidades que realmente são trabalhadores da Umbanda, trabalhadores que levam luz às trevas, salvam, ajudam, né, salvam espíritos que desencarnaram, tá? Muitos que passam pelo mundo, os trevosos ali, eles ajudam esses espíritos a evoluírem. Então, eles são trabalhadores, são entidades também de muita força. É mais que a gente precisa aprender a respeitar essa linha de trabalho de uma forma que a gente possa compreender que não é aquilo que pintam aí fora, tá? Que fazem de Exu tudo isso aí para vender alguma coisa ou para ganhar seguidores de alguma coisa, tá? Muita atenção a isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você realmente tenha gostado. Eu gosto de falar de Exu, adoro, mas eu me vigio também para falar de Exu. Então, se você gostou, deixe aí nos comentários o que você achou, deixe aí seu like, ajude o canal a crescer e deixe outras pessoas também chegar até esse vídeo e entender mais o que é o Exu na Umbanda, tá bom? E em breve vou fazer mais vídeos para falar também um pouquinho de Pombogira, um pouquinho mais de Exu, um pouquinho mais da linha da esquerda, tem muito para se falar, mas eu quero que você use esse vídeo como uma forma de informação, tá bom? Muito obrigado a todos, a xeque, nosso pai Oxalá, abençoe a cada um de vocês. Não é a sua Umbanda, não é a minha Umbanda, mas sim a nossa Umbanda. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E ele quer. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro,